Música O árbitro autoriza, tá valendo o jogo É a bola no pé, é os braços que é Continua com a gente, é do jeitinho que o povo quer Protege o itemiza 7, armou até Mendes, Mendes de primeira Deixou pro companheiro Wellington, jogada com o Anderson Forçou a jogada, foi pra área Derrubado Derrubado o aramento O árbitro apontou a marca, é bem na lida de máxima marcada Derrubado, o árbitro observa a rapaziada Autoriza, o camisove, morreu pra bola, perdeu A pontua tirou Derrubado o goleiro perto Defendeu o goleiro perto, joga pra fora Ele caiu no campo, Luciano bateu na vez em seguida Chegou, perigoso, time contrário Agora de direita ganhou bem Não contra o Luciano, vai Luciano Capricha-no, ele tenta gravar a Soares Foi pra grande área, preparou Pro som, direto, brotou É como já disse o opositor Nada, nada, nada como um dia atrás do outro Vai pra cima do Didier, consegue a primeira investida Dentro do troçamento pra bola do gol Preparou o Johnny e meteu Gol Gol do Ipanema Buscão, Buscão Aproveitando a pena jogada A jogada do atleta Johnny Johnny foi pra cima do Didier Muito bem, queridos telespectadores da TV Era Bola E do site futebolalagoano.com Estamos aqui para comentar o jogo Asa de Arapiraca e Ipanema No Coaraci da Mata Fonseca Pela nona rodada do campeonato alagoano de 2007 O placar no momento é um a um Um para o Asa e um para o Ipanema O jogo é um jogo sofrível O Asa não joga bem O Ipanema joga um pouco melhor Mas a torcida acabou de emitir, digamos assim Uma sonora vaia para o Asa Ao deixar o campo de jogo ao final do primeiro tempo O Asa, infelizmente, faz uma partida irreconhecível A torcida alvinegra, como sempre, compareceu em grande número Entusiasmada com a bela vitória do meio de semana No jogo diante do Muricy E esperava, naturalmente, uma grande apresentação da equipe alvinegra Hoje aqui, em sua casa, no Coaraci da Mata Fonseca Infelizmente, não foi o que se viu E no Asa, se é que houve algum destaque no jogo O destaque foi o goleiro Isaías Que fez pelo menos cinco defesas boas Uma delas muito especial E não fora, talvez, o Isaías, o Asa O Asa teria saído perdendo neste primeiro tempo No finalzinho, o Asa ainda se deu ao luxo De perder um pênalti com o Luciano Paraíba E, felizmente, logo depois Denilson, num cruzamento de Luciano Paraíba Fez o primeiro gol do jogo E o primeiro gol do Asa E isso aos trinta e oito minutos Deste primeiro tempo Logo depois, infelizmente, o Asa deu uma vacilada E o jogador Jones fez um cruzamento Fuscão, que não é bobo nem nada Meteu a cabeça E empatou o jogo para o Ipanema De tal forma que temos neste momento Aqui no Coracida, Mata Fonseca Durante o intervalo Asa de Arapiraca um Ipanema também um Nós diríamos que este é um bom time do Asa Os valores individuais, naturalmente, são bons É, talvez, quase tudo de bom que o Asa tem Em seu elenco para 2007 Mas, infelizmente, em campo O time não está funcionando E a torcida do Asa espera que agora, no intervalo O treinador Freitas possa orientar melhor os seus jogadores E quem sabe, poderá até vir com alguma modificação Mas eu acho que isso é improvável Porque o Asa parece até que não entrou em campo Eu acredito que o segundo tempo É como se o jogo fosse começar ainda Para a equipe da agremiação esportiva Arapiraquense A expectativa é que o Asa faça o melhor segundo tempo Mesmo que não haja nenhuma mudança E que se o Asa não melhorar a sua performance Nos primeiros minutos do segundo tempo Certamente o treinador Freitas irá fazer Alguma modificação Já que o Asa tem alguns bons jogadores no banco Um deles, por exemplo, o Gustavo Que vinha jogando bem Que talvez, entrando nesse time, possa render um pouco mais O Luciano Paraíba, que está voltando de contusão Não vai bem E eu acredito que talvez seja o primeiro candidato A deixar o campo, quem sabe, para a entrada do jogador Gustavo E a gente, infelizmente, não consegue entender Como é que o Asa em casa, com a sua torcida Vindo de uma grande vitória fora de casa contra o Muricy E o Asa sai do primeiro tempo apenas com um a um Aliás, essa tem sido a tônica do Asa neste campeonato O Asa ganhou apenas um jogo aqui em Arapiraca Contra o Penedense por um mísero 1 a 0 E empatou outros três jogos Dando a impressão de que, se o Asa der uma vacilada Poderá sair daqui de novo com outro empate O que não seria nada bom Na medida que o Cururipe venceu em Massaior por 2 a 0 Ao CRB O Corinthians, segundo consta, estaria ganhando de 3 a 0 Do Igaci Ou seja, então o Asa precisa pontuar Para ganhar o jogo Fazer 3 pontos para se encostar Para encostar nos líderes da competição No líder e no vice-líder, no caso O Cururipe, que chegou a 21 pontos E o Corinthians, que estaria chegando, no caso, a 19 pontos E o Asa, ganhando, iria a 16 pontos Se empata, vai só a 14 Mantém a terceira colocação Mas é claro que seria uma tristeza para a torcida do Asa Sair daqui com mais um empate Nesses jogos de ida do Alagoano de 2007 O árbitro do jogo é Marcelo Fonseca Aparentemente a marcação do pênalti a favor do Asa Foi boa, foi correta Mas infelizmente o jogador Luciano Paraíba Que eu estou chamando de LP O nosso LP Jogou fraquinho na mão do goleiro Beto Do Ipanema, que naturalmente agradeceu Felizmente, que logo depois ele fez um belo cruzamento E Denilson de cabeça marcou O único gol do Asa Nesse primeiro tempo Vamos encerrando por aqui os nossos comentários Na expectativa de que o Asa faça um outro jogo E que saia daqui com a grande vitória Para a alegria de toda a torcida alvinegra De Iarapiraca e da nossa região Transavogado, representante arabrequense Agora Edidira adiantou ao compheiro Gustavo Girou bem Gustavo, meteu bola Pra quem? Pra Wellington Outra vez, Edidira! Um gol da Vireta, um gol do coração Um gol da raça Um Vireta na Vireta Olha, o Johnny invadiu a grande área Tocou pra Bimbo, bateu pro gol Entrou Gol do Iponema Novamente Fuscão Fuscão, Fuscão Empata o jogo pro time do Iponema Aos 20 minutos 20 deste segundo tempo Mas o time do Iponema luta bravamente aqui no Colosso Fumeirão Consegue um empate sensacional E vai pra cima o time do Santana do Iponema Dominou Franco, Franco jogou no miolo pra juízo Enfiou perigosa Olha o Edu, na cara do gol Bateu Gol do Iponema Iponema Eitor Eitor desempatou o jogo no Colosso Fumeirão O Iponema consegue o terceiro gol Às 33 minutos Olha a falta Edidira corre pra bola Bateu o aplauso Eitor e cadernica Eitor desempatou o jogo no Colosso Fumeirão Obrigado.